Abertura 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 Agora vamos começar a brincadeira B brincadeira, brincadeira Agora vamos começar a brincadeira B brincadeira, brincadeira B 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 brincadeira E meu filho vai ser, ela diz que vai ser capoeira. E meu filho vai ser, ela diz que vai ser capoeira. E meu filho vai ser, ela diz que vai ser capoeira. E meu filho vai ser, ela diz que vai ser capoeira. E meu filho vai ser, ela diz que vai ser capoeira. E meu filho vai ser, ela diz que vai ser capoeira. E meu filho vai ser, ela diz que vai ser capoeira. E meu filho vai ser, ela diz que vai ser capoeira. E meu filho vai ser, ela diz que vai ser capoeira. E meu filho vai ser capoeira.